É o bonde do Talibã, novinha fica esperta Os moleque é zica, vai comer, vai comer, vai comer Vem, 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 vem as safadinha e também as careta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Vem, vem as safadinha e também as careta Na casinha da árvore que tu vai dar buceta Toca na troca na troca na troca na troca na troca na troca na tril Os moleque zica vai comer tua xereca Vai comai 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 comem tua xereca Esse é o Eric JB J, B, J, B Moleque é Manteira Pão Manteira Pão J, B J, B, J, B J, B, J J, B, J J, B, J